. Caralho, fudeu. Mano! Deu pra ver? Caralho, ô Peter Parker! Nossa, mano! Que porra, ele esforçou até! Olha isso, o que que eu faço? Bate nela, mano! Caralho, é gigante, meu Deus! Mano, o que que eu faço? Caralho, caralho! Eu não tô zoando! Eu entregava a casa, eu entregava a casa.